Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia, e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Amor Vamos lá para o amor? Olha, atração por pessoa conhecida ou mais vivida pode esquentar nas primeiras semanas. Mas não espere apenas rosas no caminho da paixão, não, viu, Gênes? As diferenças podem atrapalhar a conquista na segunda quinzena. Já no romance, tudo azul, objetivos do casal podem decolar a partir do dia 6. Mas, por outro lado, não deixe que assuntos rotineiros ou do trabalho afetem o astral a dois a partir do dia 10, valeu? Família e amigos Olha aí, Gêmeos, é sinal de muitas alegrias com as pessoas queridas, tá certo? É, a sua liderança vai brilhar na primeira quinzena. Parentes e amigos vão disputar sua companhia. Só tenha mais cuidado com fofocas, hein? Há risco de desentendimentos a partir do dia 23. Trabalho e dinheiro As primeiras semanas, Gêmeos, serão perfeitas, perfeitas, redondinhas, né? Para você explorar os múltiplos talentos do seu signo, que são, é, são muito fortes. Comunicação, adaptação, criatividade, empatia, tudo isso você tem. Os chefes podem premiar a sua dedicação, porém, Júpiter aponta imprevistos e atrasos a partir do dia 10. Por quê? Porque Júpiter vai começar o movimento retrógrado no signo de Sagitário, que representa a sua sétima casa astral, Então, é bom ter cuidado. Com dinheiro, com grana, procure controlar melhor seu orçamento para não se apertar, tá bom? Gostou? Então, manda para aquela sua amiga, para aquele seu amigo de Gêmeos, clica aqui em compartilhar e manda lá, valeu? Um beijo, um abraço, abraço forte, né? Saúde e sorte, Gêmeos!